Olá, boa tarde pra você que está conectado aqui no SBT e você, olha, ligou a televisão pela primeira vez, não conhece o nosso programa ainda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia. Agora, pra você que já é nosso fã que tá aqui ligadinho todo dia, obrigada pela sua companhia mais um dia. Você já curtiu a nossa página lá no Facebook? Então aproveita, vai lá que é muito bacana, você pode rever todos os nossos programas. Tem também as nossas fotos dos bastidores que fazem muito sucesso. E olha, quero falar uma coisa, SBT e você, eu quero saber da sua história, eu quero saber quem é você, eu quero saber do seu pet, do seu animalzinho de estimação, eu quero saber da sua família. Você pode mandar um tema, uma sugestão, a sua história de vida, conta pra gente, manda um WhatsApp no 996197821, a sua história pode virar uma pauta do nosso programa. Já pensou que bacana? E olha, no programa de hoje, a gente vai trazer algumas dicas muito legais pra gente reaproveitar as nossas garrafas pet. Lá em casa, por exemplo, a gente usa muita garrafa pet, a gente bebe água de garrafa pet. E eu tenho dó, na hora que eu vou descartar as pets, a gente já coloca pra reciclagem, claro. Mas eu tenho dó, porque é tanta garrafa pet, e a gente vai mostrar hoje uma dica de reaproveitamento muito bacana. Que além de evitar a poluição, de jogar fora, a gente pode reutilizar de uma maneira muito divertida e fica a coisa mais linda dentro da casa da gente. Então pode, além disso, até ser um negócio. Você aí que tá inspirado, vai se inspirar no SBT e você de hoje, pra ganhar, ó, din-din. Então vamos lá, estamos ao vivo e começamos agora mais um SBT e você, junto com a sua companhia, claro. Tchau, tchau. Dá pra acreditar que tudo isso pode ser feito com as garrafas pet? As garrafas que você compra aí de refrigerante, de água, é só a gente ter criatividade, gente. É só parar pra pensar, onde eu posso utilizar essa garrafa pet? E eu já tô muito bem acompanhada com a Celeste Damião, que está aqui do meu lado. Ela é artesã e também gestora ambiental. Você uniu as duas coisas aí, né, Celeste? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui. Agradeço toda a produção a você. Obrigada, prazer é meu. E pra mim, acho que conseguir falar das minhas duas profissões é algo muito bacana, né? Porque trabalhar com a questão do artesanato de maneira sustentável, acho que agrega muito valor ao nosso ambiente. Lógico. E desse lado eu também tô muito bem acompanhada. Olha só quem tá aqui, o Tomzinho e a Nina. A partir de hoje eles vão ficar aqui no programa, junto comigo, pra lembrar você que dias 4 e 5 acontece o Teleton pra ajudar a aceder, mas a sua contribuição, a sua ajuda já é muito bem-vinda a partir de qualquer momento. Então, você já pode ajudar e eles já vão ficar aqui comigo hoje no SBT e você. Bom, falando de garrafa pet, né? Sim. O que eu acabei de falar, lá em casa a gente toma muita água na garrafa pet. E eu acabo não comprando aqueles galões grandes porque eu acho difícil de virar, de pegar água e tudo mais. Então, a gente acaba comprando as garrafas e eu tenho dó. Mesmo colocando pra reciclagem, eu falo, nossa, mas quanto plástico que eu tô pondo no lixo, né? Que judiação, né? E eu percebo que aqui em Rio Preto não é todo lugar que tem a separação de lixo. Sim, ainda é bem... Ainda não tem. Não. Isso é um absurdo, né? Uma grande parte do município não existe a coleta seletiva. Não tem a coleta. Infelizmente, nós temos uma cooperativa que faz esse trabalho aqui em Rio Preto, mas ela ainda não consegue atender todo o município. Então, ainda é bastante restrito isso. Nós trouxemos eles aqui no programa, é Cooper Lagos? Cooper Lagos. Nós trouxemos eles aqui, inclusive, eles fazem um trabalho incrível com a garrafa pet. Exato. Eles fazem varal. Me deram um varal muito interessante também e bacana o trabalho deles, mas infelizmente não atendem em Rio Preto todo. Espero que consigam logo, né? Porque... Sim, é um projeto antigo de ampliar, né? Mas ainda é um atraso. É um atraso enorme. Enfim, a gente faz o que a gente pode. Sim. E dentro dessas possibilidades, né? Como que você vê essa garrafa pet sendo jogada lá no lixo? Quanto tempo demora, hein, pra ela se decompor no ambiente? Então, o pet é um dos plásticos mais resistentes, né? O plástico, usando de uma linguagem popular, é um dos plásticos mais resistentes. E ele pode ficar de 100 a 400 anos, dependendo onde ele é depositado. E ele pode causar um grande impacto no ambiente, porque eu acho que nós podemos visualizar o impacto que ele causa na seca, onde os rios baixaram. Então, a quantidade de pet depositada nos fundos dos rios... É o que mais aparece. Exatamente. Então, isso vai pro mar também e causa um grande impacto na fauna marinha. E aí, o que acontece? Pequenos fragmentos desse pet, quando pode ser um alimento pra esse animal que tá aquático, né? E ele pode ser tóxico, ou ele vai matar por asfixia, ou ele vai intoxicar. E o problema dessa intoxicação é que ela é cumulativa, ou seja, os seus predadores também serão intoxicados. Ou seja, comer um peixe intoxicado... Nossa! Pelo pet... Até onde vai, né? É, então assim, é uma cadeia de impactos, tanto pro meio ambiente quanto pra saúde humana. Com certeza. E olha, a gente tem que ser criativo nesse momento, né? E a gente tem que olhar pra garrafa pet de uma maneira diferente, né? Com outros olhos e imaginar o que a gente pode fazer com ela e reutilizar dentro de casa, da maneira que você quiser. E agora a gente vai mostrar pra você um vídeo de muitas maneiras que a gente pode fazer isso sim. Dá só uma olhada. E aí Se inscreva no canal 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 E você pode Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí tá feito isso aqui E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí De aromatizador E aí 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 A gente vai mostrar no E aí 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 E aí